Um dos mais famosos personagens do Estado voltou em grande estilo e ativou a memória afetiva dos paranaenses. Graças ao artista plástico Nilson Miller, que elaborou as figurinhas do Zequinha, um palhaço simpático que incentivava as pessoas a pedir notas fiscais no final da década de 1970. Até hoje ele é lembrado e o que era para ser apenas uma ação do governo, atravessou gerações. O desenho entrou na vida do Nilson quando ele ainda era criança. A casa onde ele morava ficava muito próxima da de Alfredo Andersen e ele teve aulas com o filho dele. Guido Viaro também foi uma das pessoas que o instruiu nas artes. A ilustração permaneceu ao longo do tempo. Nilson, até hoje, trabalha com isso. Não era bem uma aula, era mais uma reunião de pessoas, assim, e ele dava uma orientada. Acabou, pode considerar até como uma espécie de aula, porque ele incentivou muito a gente. Ele dizia assim, puxa, vai lá, você pega o pincel e faz assim, né? A energia no traço e tal, né? Ele falava, a gente procurava fazer o que ele dizia. Mas, então, isso foi importante, digamos assim, para a gente ter mais gosto pela coisa, né? Então, como a gente sempre gostou de desenhar, toda criança gosta, na verdade. Então, não é um privilégio meu, né? Mas é que eu gostei tanto que continuei. O Nilson fez ilustrações em livros e revistas e, por muito tempo, trabalhou em agências de publicidade. E foi assim que, em 1979, ele reencontrou na profissão um antigo conhecido de infância, o Zequinha, que era estampado em embalagens de balas desde 1920. Ele pesquisou o personagem para lançar as figurinhas do Zequinha, que foram trocadas por notas fiscais. Eram 200 figurinhas que, na época, deram muito trabalho, porque o material de pesquisa não era tão fácil como é hoje em dia. Então, a gente usava revista, jornal, ia sair fotografar os lugares para poder identificar enciclopédia. Então, o trabalho de pesquisa era muito grande. Careca que está sempre desenhado de perfil, o palhaço veste um grande colarinho com gravata, além de sapatos grandes. Isso não muda. O que varia bastante são os lugares que ele visita, as profissões que exerce e as atividades de lazer que participa. Ao longo dos anos, este personagem tipicamente curitibano encarnou diferentes papéis. Ele, inclusive, participou da Fundação de Curitiba em 1649. Esta história é contada neste gibi, que é distribuído de graça nas escolas da cidade. Conta a história, mas tem um pouco de brincadeira na historinha. Ao longo dos anos, o palhaço Zequinha foi ganhando novos projetos e fez parte de diferentes produtos. Um ícone da cidade, que permanece entre as gerações e que, se depender do Nilson, ainda vai ganhar o coração de muitos novos piás curitibanos. Nós conhecemos um... Agora é um amigo nosso, que quando era criança, ele viu a figurinha do Zequinha, desse do álbum de 79, o Zequinha mergulhador. E por causa disso, ele procurou, ele quis ser mergulhador. E hoje em dia ele é médico, mas ele pratica mergulho faz 30 anos por causa do Zequinha. Música 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 Música